E aí pessoal Campamento Aqui se alguém mexer comigo Já tá chegando Galerinha ali Olha só que irado E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Olha isso, gente, que paz. E aqui, nossos acampamentos. Pessoal, pensa num ser humano que dormiu mal. Esse ser humano sou eu. Eu não consegui achar um lado no saco de dormir. Só depois, no final da noite, que eu entendi que você tem que dormir de costas pro chão mesmo. Mas eu queria ser dividido com vocês no nascer de sol. Eu não consegui porque eu tava sem bateria. Mas foi até bom porque fez sol a manhã inteira aqui. E a manhã inteira eu tava sozinho. Agora já tá começando a chegar uma galera. E é isso, gente. Às vezes a gente precisa ficar sozinho em lugares com essa energia. Pra gente conseguir se reconectar com nós mesmos de maneira mais eficiente. Eu amo isso. Quem me segue faz tempo sabe que eu sempre viajo sozinho. Faço as minhas loucuras. E faz muito, muito bem. Não que viajar com companhia não seja bom. Mas viajar sozinho às vezes é necessário. Então fica a minha dica pra vocês. Pessoal, levantando o acampamento. E aí Salve. Olha, eu fui junto, hein? Eu fui junto. A menos que você ganha a dica aqui. Não, não importa. Eu ia ficar mais. Eu ia ficar mais. Eu ia ficar mais. Vamos lá. Aí, gente. Essa aqui é a fera. É a fera de todos os tempos do yoga. Onde a gente vai fazer o yoga agora? Voltei só pra fazer o yoga contigo, tá? Eu não puxei. Os mais belos montes. Eu falei. Nós montes estouras de mim. Eu chorei. Eu tenho. Eu tenho. Eu tô a fã. Eu tô a fã. Eu tô a fã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me I've got you deep in the heart of me I've got you deep in the heart of me I've got you deep in the heart of me